Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de Mordor pra vocês, ó, já começa sendo aqui Mordor, entendeu gente? Então assim, socorro. Antes de começar o vídeo, gente, né, não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, depois clicar no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos e deixarem o like de vocês, que é muito importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, vou trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário na tela. Mas é isso, gente, então bora lá pro vídeo. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu desafio que uma inscrita do canal deu, né gente, que é assim, se eu falar pessoal, tenho que comprar uma caixa aqui no Mordor, gente. Então assim, espero que vocês gostem, entendeu? Gente, calma, tem uma menina que tá flutuando, é isso? Socorro. Ai gente, socorro, socorro, socorro. Calma, ele quase pegou a arminha. Gente, eu não tô entendendo, ele é hacker ou o que? Não tô entendendo, gente, socorro. Eita, matei, gente, eu acho que eu matei. Calma, calma, ele não morreu não. Ah tá, morreu agora, gente. Tá, então assim, o desafio vai começar agora. Agora mesmo, nesse instante, então não posso falar aquela palavra, né? Não tava valendo no começo, tá gente? Então assim, é isso. Não posso falar a palavra aí que tá no título, que eu nem sei se eu já falei pra vocês qual é no vídeo, né? Mas enfim. Bom, bora lá procurar a próxima pessoa. Eita! Ah tá, gente, é que ele é hacker, né? É isso, gente. Uepa! Olha, pessoal, eu ganhei aqui de murder aqui no começo da partida, né? Então já tô feliz. Então bora lá voltar pra próxima sala. Bom, gente, vou voltar aqui, ó, nessa sala aqui, oficina. E é isso, vamos esperar aqui começar a partida, pessoal. Eita! Já falei! Gente, já falei, não acredito. Calma. Você é burro, cara. Eita, mas onde que fica? Eu já esqueci. Ah, é verdade, é aqui, né? É aqui. Nossa, eu sou muito burra, gente. Não é possível. Eu vou comprar... É... Essa daqui mesmo. Não sei, calma. Vou comprar essa daqui mesmo. Tá vendo? Vou comprar ela. Então bora lá. Tô aqui com 6 mil moedinhas, como vocês viram, né, gente? E é isso. Consegui aqui uma cobre. Nossa, gente, que ruim. Não gostei, entendeu? Ah, é! E vocês gostaram da minha skin, gente? Eu acabei de fazer ela, né? Uma skin nova. Acabei de comprar essas coisas. E fazer ela aqui, né? Eu demorei muito pra fazer essa skin. E eu não vi de nenhum lugar, né, gente? Eu só fiz mesmo. Eu fui comprando os itens e fazendo, gente. Mas o que vocês acharam? Vocês gostaram? Pra mim tá bem modelo, né, gente? Tá uma vibe bem modelo. Eu nunca tive uma skin assim nesse estilo. Ai, socorro! Socorro! Gente, calma, calma. É a Haru. Ai, não acredito. Calma, calma, calma. Não, eu vou morrer. Eu já sei. Ah, não. Não é possível, não é possível. Nossa, eu achei que ela tava aqui do meu lado. Gente, eu jurei que ela tava aqui do meu lado. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ai! Não, não acredito que eu fiz isso. Ah, não, gente. Eu fui atirar nela porque eu achei que... Nossa, eu atirei errado. Nossa, eu não gostei. Que raiva. Sabe por quê? Porque ele é hacker, gente. Senão eu não teria tirado errado, né? Ele é hacker. E ela tava tentando matar ali e ele não tava conseguindo. Ai, eu fui lá e matei. Mas pelo menos eu ajudei a Haru, né, gente? E é isso. Então bora lá pra próxima partida, né? Voltar aqui pra próxima sala. E me desculpem se eu falei a palavra de novo, né, gente? Que não pode falar por causa que... Senão eu não vou ter percebido. Só na edição eu vou perceber e aí depois eu compro uma caixa aqui no Murder, né? Mas é isso. Então já tô lutando aqui. Na verdade eu vou votar nessa. Vamos ver se alguém vai querer votar nessa. Ó, vai ganhar ainda. Achei que não ia dar tempo. Mas enfim, é... Ué? Oxi. O menino tava perguntando como você faz pra reviver. Só que... Gente, como assim reviver? Não tô entendendo, entendeu? Não tô entendendo. Então assim, a gente releva. Bom, eu sou xerife, como vocês viram, gente. Tô com sorte nesse vídeo, hein? Tô feliz que eu tô com sorte. Acho que essa skin nova deu sorte. Deu sorte que eu já tô vendo. Então vamos ver. Tomara que não seja o hacker, né? Tomara que não seja o hacker, né? Porque senão não vai ter um pingo de graça. Ai! Gente, socorro, 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 socorro! Ah, não, 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 não. Não! Gente! Ah, não deu tempo. Ah, gente. Só porque eu falei. Tomara que não seja o hacker. E é logo ele. Ah, eu sou muito... Eu sou, tipo assim, eu sou muito danada, né, gente? Porque eu nunca sou xerife. E aí quando eu sou xerife, o morder é hacker. Nossa, agora que eu percebi que eu tô aqui com o meu colar. Eu juro pra vocês que eu nem percebi que eu tava com ele. Sério. Mas enfim. Bom, como eu disse pra vocês, se eu falar aquela palavra lá, eu vou comprar uma caixa depois e vou gravar aí pra vocês. Porque eu não sei, né? Eu acabo falando que eu nem percebo. Então é isso. E bora lá esperar que a partida começar. Ah, gente. Vou estar dando um tour aqui na skin, né? Eu coloquei esse rostinho grátis, né? Pessoal, eu tava em dúvida se eu colocava um rostinho de Robux que era de sorriso, né? Que eu comprei. Ou esse daqui que é grátis mesmo. E eu deixei esse grátis mesmo porque eu achei bonitinho, né? E fazia tempo que eu não usava ele. Também coloquei esse óculos aqui. Que eu tava bem indecisa se eu colocava ou não. E o hacker ganhou provavelmente, né, gente? Porque é hacker, né? É hacker. Então é isso. Não sei se ele ganhou ou não. Deixa eu ver. Hã? Não entendi. Ah, tá, gente. Ele reiniciou. Entendi. Ah, eu sei lá. Não sei se ele tá bugado, se ele é hacker mesmo. Mas enfim. Continuando. Eu coloquei também esse brinco que eu já tinha. Esse cabelo que eu também já tinha. Esse cabelo que eu comprei hoje, né? Agora. Na verdade, né, gente? Eu comprei. Eu acabei de comprar praticamente. E já entrei aqui no Murder. E também essa roupinha e esse negocinho branco aqui que eu achei super chique. Que eu também comprei agora. E esse colar que eu já tinha. Só que eu nem tinha percebido que eu tinha colocado. Pra vocês terem uma noção. Mas começou aqui a partida. E eu sou xerife. Uau, gente. Sou xerife. Como assim? Que sorte é essa que eu tô nesse vídeo. Que nem eu tô entendendo. Eu normalmente sou só inocente aqui nos vídeos, pessoal. Se você... Ah, não. Falei a palavra. Gente, não acredito. Tô toda hora falando. Gente, pronto. Ai, socorro. Socorro. Gente. Socorro. Gente, calma. Ai, gente, calma. Eu tô aqui em um V1 com a Bacon. Ai, que ruim, gente. Que é minha mira. Não tô gostando. Não tô gostando disso. Minha mira tá muito ruim. Sério, pessoal. Hoje minha mira tá muito ruim. Eita, falei duas vezes. Eu vou ter que comprar duas caixas. Não tô acreditando nisso, gente. Não tô acreditando. Ai, como eu sou ruim na mira. Sério. Já tô desistindo já. Tô quase reiniciando aqui pra alguém pegar a arma. Eu só não vou reiniciar porque eu tô gravando aqui pra vocês, né, gente. Vocês vão querer ver se eu vou ganhar ou não. Mas, assim, sério, eu tô muito ruim. Minha mira tá horrível. Então, sinceramente, eu não sei. Ai, nossa, eu atirei no teto. Nossa, eu não acredito. Sério, eu não tô acreditando. Oxi. Dá onde veio essa faquinha, gente. Eu vi uma faca por aqui voando. Ai. Ai, tô me enviando pedido de amizade agora, gente. Eu acho que eu tô na treta aqui. Gente. Cadê a murder? Calma. Respira, Sarah. Você consegue. Você consegue. Ai, 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 ai. Foi. Finalmente. Nossa, finalmente. Sério. Finalmente. Ó, gente. Lacrei, entendeu? Lacrei. E, assim, amei, pessoal. Então, é isso. Já tô muito feliz que eu tive uma vitória de murder e uma vitória de xerife aqui nesse vídeo. E vou ter que comprar duas caixas porque eu falei duas vezes a palavra que eu não podia falar, né? E é isso. Comprar de qualquer uma aqui mesmo. Não, essa não. Qualquer uma, mas essa não. Tipo isso, entendeu? Eu vou comprar essa. Olha, vou comprar essa azul mesmo. Consegui aqui um vórtice. Olha que faca bonita. Gostei, hein? Nossa, eu gostei, gente. Bom, vou comprar aqui outra agora. Vou comprar dessa mesmo. Vamos ver qual que eu vou conseguir, pessoal? Ai, não. Eu falei novamente. Olha, gente, que bonitinha. Vou comprar de novo essa porque eu falei novamente aquela palavra. E eu tô acabando com o meu dinheiro e umas facas que eu nem vou usar. Então, tô muito triste. Mentira que eu sou xerife novamente. Tô chocada. Quem é, hein? Será que é aquele menino ali? Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Eu vou atirar. Vamos lá. Um, dois, três e morri. Ah, não. A menina entrou na frente quando eu ia atirar no menino. Era ele mesmo. Gente, eu ia atirar nele. Gente, eu tenho um ódio quando isso acontece. Gente, eu sou murder. Que sorte é essa? Eu não tô sendo inocente no vídeo. O que que tá acontecendo? Uepa, uepa, uepa. Ué, a menina pegou a arma, mas não tá nem tentando atirar. Uepa, não tô conseguindo, gente. Eu vou morrer, já tô vendo. Uepa, uepa, uepa. Foi se uma, foi se duas. Aê, foi. Tô conseguindo. Tô conseguindo, não posso morrer agora. Não acredito. Perdi. Mas foi esse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.